Eu sou Paulo Biak e agora voltamos em definitivo com, sim, ela, Casa Cabritos. Uma série que começa agora com todos os detalhes dessa nossa construção, dessa casa na montanha. Depois de sete anos morando em São Paulo, a vontade de ter uma área no interior com muito verde e ar puro foi grande demais. Chegou a pandemia, a quarentena e o desejo ficou muito mais forte. Antes mesmo de ter um terreno, eu já comecei a pirar em construções alternativas como uma casa container. E o que era apenas um sonho, do nada aconteceu. A gente comprou um terreno em uma montanha com uma vista inexplicável a 1.300 metros de altitude. E agora chegou a hora de colocar uma casa lá em cima. E você vai acompanhar por aqui todas as alegrias e os desafios da Casa Cabritos. Bom, o que eu e a Carol queríamos para essa casa? Na verdade, o que a gente quer para essa casa? O que a gente passou para as arquitetas Cecília Reistl e Ana Terra Capobianco, com duas maravilhosas arquitetas, para fazer esse projeto da casa? O que a gente pediu para elas? A gente queria sair de São Paulo em alguns momentos e ir para uma casa ampla. Uma casa com o pé direito alto. A gente pediu vidro. A gente pediu materiais naturais, como taipa de pilão, que vocês já acompanharam aqui no canal. Madeira. A gente gosta muito de vidro. A gente quer ver a paisagem, porque esse lugar tem uma vista incrível. E sabe o que a Carol pediu? Pediu uma casa com quatro quartos. Sim, eu falei, mas tá rica, hein? Tá rica, bicha. Quatro quartos mesmo? E foi esse o briefing que a gente passou para as arquitetas. E hoje eu vou mostrar esse projeto completinho que elas apresentaram para a gente. Então vamos recapitular a história do terreno. Eu tenho um terreno que é de 20 mil metros quadrados, mas que tem uma baita, uma subida. Eu só posso aproveitar a parte de cima. Ele é uma montanha. Ele está lá no pico da montanha. A gente está a 1.300 metros de altura. 1.300 metros da serra, 1.300... Nível do mar, assim que fala. 1.300 a nível do mar. Altura. Altura, entenderam. E qual é o status desse terreno? Agora ele está limpo. A gente limpou a estrada e limpou ali para implantar a casa. Então as arquitetas pensaram numa implantação que eu achei genial. Colocaram ali um blocão, que é esse blocão que você está vendo aí, da casa virada para a vista e pegando o melhor sol ali. Ou seja, ele pega o sol o dia inteiro, aquece os quartos, aquece a casa. Essa coisa do arquiteto que pensa na implantação com base no sol. E aqui ficou genial. E como a gente pediu uma casa com quatro quartos ampla, as arquitetas criaram ali um bloco compridão, como se fosse um paralelipípedo gigante, para colocar os quartos no fundo da casa ali, mas que tivesse saídas para as laterais da casa e utilizasse uma coisa que eu achei muito legal, o desnível do terreno. Então a grande sacada desse projeto, porque essas arquitetas são muito fodásticas, elas têm uma pegada contemporânea, modernista, então tem uma coisa de enxugar os elementos ali visuais como materiais. Elas usaram o declive ali, a irregularidade do terreno para criar uma baita de uma sala na parte de baixo ali, na descida, isso eu achei incrível. E claro que eu pedi ali um pátio com uma churrasqueira, porque o Paulo Biak gosta de churrasquear, ele gosta de ficar ali integrado com a cozinha, a gente queria isso. Então a gente tem uma área de pátio, a gente tem a construção dos quartos, então a gente tem a área coberta e a área descoberta. E olha que coisa linda, essas maquetinhas virtuais aqui, que foram feitas pelo nosso amigo Edu, que é um parceiraço aqui do canal. O Edu fez umas maquetinhas, olha, ele parece que é de madeira balsa aqui, mas olha, dá para visualizar muito bem a casa, como ela está implantada nesse terreno, como que o pátio ali trabalha, essa circulação dessa casa. Uma coisa que elas fizeram que eu achei muito legal é que você passa do lado direito ali do terreno para o esquerdo por dentro da casa, seja lá em cima, seja lá embaixo, isso ficou uma circulação muito legal. Então ela tem essa imponência, ela tem esse bloco muito contemporâneo, porque as nossas referências são contemporâneas, são modernistas mesmo. A minha dúvida é se tem a ver ali com o mato, com o campo, ainda estou um pouco cabreiro. Olha que legal essas imagens para vocês entenderem bem. Então primeiro seria feita essa construção aí da fundação, e não é uma coisa muito fácil, porque a gente está trabalhando em dois níveis, isso encarece bastante o projeto, a gente tem a fundação na parte de cima, e a gente tem essa fundação, essa concretagem aí, desse declive aí, dessa parte mais irregular, e isso encarece legal o projeto, mas é muito legal. Mas é muito legal. Legal, legal. Fala o Viagra, fala muito legal, né? Já nessa outra imagem, você vê a implantação ali dos quartos, e isso foi uma coisa que eu gostei muito, elas pensaram em botar a taipa de pilão nesse fechamento dos quartos. Então a gente tem um U que fecha os quartos em taipa de pilão, e a parte de dentro é alvenaria. Então eles ficam lá na parte de cima, na parte bem quente ali, onde pega bastante sol. Aí vem a malandragem do projeto, que eu gosto muito, que é o madeiramento. Então ele é feito aqui, a proposta que... A proposta é que ele seja feito em CLT, que é um sistema construtivo de madeira agora, que é um laminado colado, que faz essas tiras bem longas. Muito legal, se quiser pesquisar, CLT e tem MLC, multilaminado colado. Multilaminado colado, é isso mesmo. Depois do madeiramento, vem o fechamento, que é uma coisa que a gente pediu também. Será que não dá pra ter uns tijolinhos? Será que não dá pra ter essa pegada? Então tem uma mistura de madeira, vidro, tijolo, materiais naturais ali, que combinam muito bem, e esse fechamento ficou lindo. Aí vem uma parte cara, meus amigos, fechar com vidros, que Paulo Biak pediu vidros. Paulo Biak quer vidro, vai ter vidro. Fizeram o vidro, muito vidro ali na sala, fechamento embaixo, fechamento em cima, pra gente ter essa sala ampla, com muita luz, e muito visual, porque a gente tem, assim, vista 3D lá. E a pegada desse projeto é isso, tem uma baita circulação, tanto de luz, vento, elas pensam muito nessa coisa de ventilação cruzada, que eu acho genial, e também a circulação de pessoas. Então é uma casa muito aberta, muito linda, e que faz todo sentido. E eu já dei uma publicada nessa casa, lá no app vizinho, a meu arroba aqui, se você não segue, dá uma conferida por lá. E sabe quem me procurou? A Mideia, porque ela pensou assim, vai ter cozinha. Então eu quero mostrar algumas coisas para Paulo Biak. E eu fui lá conferir. Ei, vocês sabem que eu sou mega ansioso, então não me aguentei, fui convidado pela Mideia, pra conhecer essa cozinha incrível aqui, cheia de eletrodomésticos, e hoje eu vim conhecer o micro-ondas ProTouch, 25 litros, da Mideia. E muita gente me pergunta se micro-ondas embutir faz diferença, e faz uma baita diferença, porque você ganha um espaço, além de harmonizar o ambiente, porque você tem aqui uma torre quente, fica tudo mais harmônico, não fica aquela coisa alienígena, naquele nicho perdido na sua cozinha. E no caso de Mideia, ProTouch 25 litros, faz muita diferença, porque além desse visual ultra sofisticado, tem muitas, mas muitas funcionalidades. Andrazito, você gosta daquela comida molinha, ou às vezes você quer aquela crocância, aquele douradinho, aquela crosta por cima? E tem uma função que é muito legal aqui, que é o auto-menu. Tem receitas pré-programadas pra você só selecionar no painel e fazer até macarrão, Andrazito. E pra você que é multitarefas, assim como eu, vai gostar da opção multi-cozimento, que você já coloca ali uma combinação do descongelar e o cozinhar ao mesmo tempo. Então ele vai descongelar e automaticamente já começa a cozinhar. Você ganha tempo. O micro-ondas embutir ProTouch 25 litros, uma ideia, tem design que eu amo, praticidade. Então, meus amigos, essa aqui já é a minha escolha lá pra casa cabreta. E agora chegou a hora de eu te mostrar as perspectivas da casa mesmo, as fotos, que quando eu vi eu fiquei impressionado. Nossa, é chique. Ficou chique. Meu Deus, ficou assim muito legal. Essa parte do tijolo em fechamentinho ali ficou incrível. Eu troquei, né? Tijolo, fechamentinho. Esse fechamento em tijolinho ficou incrível, porque elas fizeram uma jogada ali, não sei se dá pra perceber. Tem uma jogada do tijolo que entra e que sai que faz uma textura na parte de fora. Ficou lindo. E olha que legal que ficou esse aproveitamento desse declive ali, desse barranco. A sala ficou no barranco e a parte íntima, vamos chamar assim, ficou na parte de cima. Ficou muito legal. Essa vista lateral eu fiquei apaixonado, que você consegue ver o bloco ali e você consegue ver aqui a circulação, tanto na parte de baixo como na parte de cima que tem a sala de TV que eu já vou mostrar pra vocês. Ainda nessa vista lateral, olha que legal, né? Parece que a casa tá flutuando, porque a gente tem o bloco de vidro na parte de baixo ali da sala e a gente tem esse bloco de tijolinho que fez essa linha compridona dos quartos passando na sala de TV, que é essa transparentinha ali e fazendo o fechamento da sala. Já nesse outro lado aqui a gente tem a vista dos quartos, então o que você tá vendo emadeirado ali na parte de cima são as portas dos quartos que vão abrir assim tipo veneziana pra gente sair pra esse gramadão. Já tem a sala de TV ali embaixo e na outra parte ali um pátio com churrasqueira e uma horta maravilhosa. E olhando essa sala aí social, né? Que é o lance que vai rolar toda a social, os convidados, a galera, churrasquinho, bebidinha, festinha ali, pá, vem pra fora. Então tem essa circulação da sala, vamos lembrar também que é um lugar que é frio, então tem a parte da sala fechadona para os dias que dá pra sair pra fora, abrir, a gente tem essa circulação intensa entre a sala e o pátio. Oh, 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 a sala, meu Deus, não sei, eu falei assim, não é pra mim, não é, não pode ser, é meio estrepa, pra mim? Tudo isso é pra mim? Essa sala ficou linda, esse efeito que tem dos tijolinhos abertos, as laterais dos tijolinhos são fechados, mas ali em cima a gente tem um jogo dos tijolinhos que é uma espécie de cobogó, vai, mas não é, é o jogo dos tijolinhos. Você ainda vê um pouquinho ali da vista, mas ao mesmo tempo vai entrar uma luz bacana ali e elas fizeram um negócio que é muito legal que é esse vidro do lado esquerdo que é uma espécie de luneta, é como se você emoldurasse a vista quando você vem do corredor dos quartos e você vai vendo aquela vista e você também consegue ir na sala ver a vista ali as estrelas e tal, é muito bem pensado. E a sala tem esse pé direito magnânimo ali, né, super legal, fechamento de madeira do teto, tijolinho, vidro ali, 360 graus ali, pra você realmente, 360 não é, né, então tem que ver assim, 360 não tem um pedaço, vai ser, sei lá, 270 graus, pra você ver pra todos os lados, abrem todas as saídas, é muito lindo, toda a entrada de luz, é muito legal. Ó, mas pra vocês eu vou dar uma confessada, assim, não sei se eu me sinto tão à vontade nessa sala tão grande, eu pedi essa sala grande, eu pedi vidro, mas quando eu vi isso eu fiquei, nossa, será que eu pelado ali na madrugada, não é nem coisa de segurança, acho uma coisa meio imponente, será que tem a ver comigo? E sim, meus amigos, é um projetinho assim que pra executar ele não é barato, temos muitos vidros aqui e também tem o pensamento de até lá, recebi isso, como que sobe esses vidros na casa cabritos? Tá mil trezentos, como é que é isso? Será que é tranquilo? E olha que legal essa imagem aqui, já mostra o contrário ali da vista, você lá dentro da sala olhando para a cozinha e a subida dos quartos, foi incrível essa subida ali, ficou meio Kardashian, subindo ali, vai subindo, tal, vai lá pros quartos e ali em cima temos a TV, uma salinha de TV muito pequenininha, mas que é a circulação da parte de cima, que a cozinha ficou show, assim, tem toda a pegada contemporânea, que a gente gosta muito, bem modernistinha, tal. Temos sim fogão a lenha, vamos ter toda ali uma construção meio caipira, mas é isso. Uma cozinha contemporânea. E essa é a sala de TV que eu tava falando, olha a circulação. Tem essas duas aberturas das lâminas de vidro que você passa pela sala de TV, mas ao mesmo tempo você tem esse aconchego ali, quase que um mezanino. E daí você tem a parede de taipa de pilão atrás, que ficou linda. Esses móveis aqui são nossos, inclusive. Essa poltrona painho, banquinho. E a TV meio escondidinha ali. Eu gostei muito disso. Preciso que você curta esse vídeo aqui, se você vai gostar. Você já vai gostar dessa série? Então curta o vídeo aqui, se inscreva no canal, aperta o sininho bendito que eu aprendi com vocês. E é isso. Olha essa casa maravilhosa, mas sabe uma coisa que me dá um pouco de calafrios? É pensar no tamanho dessa casa. Deixa eu fazer uns cálculos aqui, Andrezito. A gente pediu quatro quartos, sim. Pedimos pátio, pedimos vidro, pedimos madeira. O método construtivo não é dos mais baratos. Então agora a gente tá ali meio que gostamos, sim gostamos, a gente amou. Mas essa casa ela tem 252 metros quadrados de área interna. Interna, Andrezito. Sabe quando de pátio? Pátio. Varanda coberta, 26 metros quadrados. E também varanda descoberta, 137 metros quadrados. É coisa pra caramba, Andrezito. Eu preciso calcular aqui. 252 mais 26, mais 137. Etel, calcula pra nós. A Etel vai calcular, porque Paulo Biak não é bom com números. 252 mais 26, mais 137. 415. 415 metros quadrados de construção. Você sabia? Eu tô aprendendo agora, Andrezito. Você tem que calcular o valor que você vai investir por metro quadrado. Então, dá pra fazer uma construção com 2 mil o metro quadrado? Dá pra fazer. Mas não é essa aqui. Essa aqui é mais carinha. Ela deve ser uns 4 mil o metro quadrado. Aí, quando você calcula aqui, deixa pra vocês calcular. 400 metros quadrados por 4 mil. Quantifica? Será que a gente vai conseguir? Não sei. Bom, meu sentimento é esse. Eu gostei pra caramba, mas às vezes eu acho que eu não gostei. Daí, às vezes eu não sei se eu tenho, não sei se eu vou fazer. Tá tudo meio que o não sei. É isso. Continue acompanhando aqui, Casa Cabritos. Até a próxima semana. Beijo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.